Vamos! Bom dia! Hoje você vlog, minha gente, de viagem pra vocês. Cheguei cedinho hoje aqui em Santa Cruz. Muito bom dia pra vocês. Esqueci minha lapela, mas eu gosto de vir com a lapelazinha. Fica o volume melhor pra vocês, mas eu esqueci. Estou diferente hoje. Hoje não, né? Mas não tem filme, minha gente, porque eu sou ando de carrinho, né? Que vocês sabem que eu tô fazendo assessoria. Hoje eu vou fazer cinco assessorias, por isso que eu saí do carro mais cedo. Os valores não são altos, né? Eu acho que as minas vão começar a comprar mais a partir do mês. Porque é finalzinho do mês já. Aí peguei cinco, porque os valores foram baixos. Mas o normal é pegar só três, tá? Três quando o valor é muito alto. Duas, dependendo. Mas hoje eu vou fazer cinco. Cinco assessorias. Uma pro Rio, aqui. Uma pro Paraná. Uma pro Rio, Paraná, Minas Gerais. Estou com tanto frio aqui. Tem um que vai pra... Vai ser importada. O conhecedor aqui é maravilhoso. Tem um que vai ser importada. Que vai pra... A menina tá do grupo. E ela mora na Itália. Aí ela vai comprar... Eu vou comprar pra ela e vou importar. O transportador vai pegar na minha casa. E eu esqueci o nome de outra. Da outra. É um monte de lugar aqui. Um nome... É um... Assim, é... Como é que eu posso dizer pra vocês? É um nome um pouco estranho. Que elas me deram. Aí eu não olhei o estado direito. Eu olhei mais a tipo... Cidade. Nome de cidade. Entendeu? Aí os blocos que estão abrindo agora. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o lugar primeiro pra começar. É isso. A professoria do Carnot, aqui, ó. Aqui, o box. Essa é o quê? Uma VG? Sim. Comprei aquelas cartas que vocês viram no último vídeo ali. Cargo VG, ó. Acho que então os outros mais carros. Começando em casa, lá, com o gásinho, né? Conjuntinho, ó. O McClop, ele, eu acho que é tamanho... É... Pequeno. Também é um único. Da mulher infantil. Vocês ficam perguntando, né? Tem um cartãozinho? Tem um cartãozinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ô, Liv, me dá um cartão aí. O meu pochete tá... O meu pochete... Oi, minha gente. Vocês ficam me perguntando também, ó. Aqui é jeans. Sabe a humorinha bonita? A gente vai ver como de infantil, com o infecto 99. Ó. Calça. Ó, moço. Pode ficar? Pode ficar. Vou colocar no grupo, pra vocês. Aqui, lá, do banheiro, tem óculos. É, vocês me perguntam como funciona, né? A gente tá cedo, que tão abrindo ainda. Eu mando foto, assessoria, gente. Eu mando foto, tá certo? Mando foto, pra... Pra as clientes escolherem cor. Geralmente, elas já mandam um modelo, basicamente, que os clientes dela tá querendo. Aí, eu vou procurar. Muitos têm na minha lista. Aí, eu vou só na... Na loja, pra mandar foto de cor. Porque, assim, assessoria facilita por conta disso. Porque, aqui, assessoria é como se você estivesse aqui no Santa Cruz, né? Porque, aqui, você vai também escolher as cores. Escolher os modelos, porque eu mostro tudo. Tá? E vocês também sabem que eu também faço retirada. Cris, eu não quero fazer assessoria. Eu só quero que você vá num box e pegue os pacotes. Eu também pego, tá, gente? Tá, gente? Eu faço essa retirada também. Faço a retirada dos pacotes. Pra montar um só. E mandar pro... E mandar pro... Pra sua transportadora. Ou também em correio, tá? Vocês sabem que eu faço em correio também. É isso. Vou aqui mandar atender as meninas já, tá? Beijo. Até a pouco é bom. Ó, gente. Já parei aqui pra comprar pra cliente, ó. Tá pagando o vestido. Como vocês sabem, eu tô só pescando tudo. Manda o vídeo. Eu mandei vídeo do box. E depois voltei aqui pra mostrar pra ela. Ela tá levando esse modelinho aqui longo, ó. Levando o verdinho. Os preços estão ótimos. Ótimos, ótimos mesmo, minha gente. Ó. Todos que tem na minha lista. Ó. Os vestidos e os preços são muito bons. Pra vocês. Olha esse modelinho, né? Ó, gente. Só mostro. Essa que eu tô fazendo agora é tipo pré-evangélico. Aí, ó. Eu tenho esse modelinho mais lindo. Até tem vários modelinhos não lindos. Qualidade muito boa, né? Então é isso. Tô aqui nesse hotelzinho. Tô aí, não vende desse tipo de saia, não. Aqui. Como é montaria, é? Tecido montaria. Eu acho tão bonita essas saias. Olha como fica arrumada. Tá vinte e cinco reais ela. Montaria. Pode passar, moça. Gostei dessa daqui. Tá bem tão basiquinho. Você botar uma blusa assim, bem arrumada. Fica bonito. A blusa é assim, ó. Na manga. Deve ter botão aqui. Tem botão, ó. Na manguinha. Aí vem aqui em cima. Essa que tá na boneca é um tamanho P. Aí tem PMG. Naquelas cores que eu te mostrei. Cadê, moça? Ó. Vai ter verde, rosa. Eita, tá desfocando o telefone. Laranja. Já tá acesa. PMG. Já finalizei mais um agora. Minha mãe, tu tá emitindo. Finalizei dois, minha gente. É do raio, foi? Já. Já. Já finalizei. Tá bem? Aqui, os dias daqui são muito bons. Tem aí. Tem aí. Maranja. Cruz. Tem. A queridinha de vocês, ó. Várias cores, minha gente. Aqui é muita coisa. A brusinha. Eu sempre compro dela, ó. Sempre compro também aqui, ó. Ah, lá que ela tem barulho maravilhoso. Já finalizei duas acessorias, minha gente. Duas? Seis e pouca da manhã. Já finalizei duas. Será que foi rápida? Mas também a bichinha anda. Olha o saco, ó. Achei. Vou levar pro carro. Aí, por terminar as outras duas. Vou pegar nas outras agora. É isso. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Pra finalizar essa primeira parte do vídeo. Mas tá muito grande.